Olha, a liderança home design realmente tem soluções quando se fala em estofados. Primeiro, estudo 38 anos de tradição no mercado, fabricação própria, ou seja, sob medida, vários tamanhos, ou seja, aproveitamento especial naquilo, aquele espaço que você tem na sua casa, viu? Eu vou te falar do modelo Pratik, que esse é sensacional, esse eu sou fã, viu? Até porque ele é um estofado grande, ou seja, pra 4, 5 pessoas aí. E esse estofado, o diferencial dele, ele se transforma numa cama. Júlio César, monta pra gente ali. E olha, como é fácil montar esse estofado, ou seja, transformá-lo numa cama pra você receber visita, seus parentes, seus convidados na sua casa com muito conforto. Olha, o detalhe de tudo, além de toda essa facilidade, fabricação própria, eu te falei sob medida, tem 300 opções de tecidos com preço de fabricante. Por aí um estofado desse, olha, eu já vi estofado desse na casa de 6, 7 mil reais. Aqui na liderança, 3.980 a promoção na feira por 3.300 reais. E detalhe, hein? Na compra desse estofado modelo Pratik aqui na feira, Decore Com, aqui no Parque Barigüense, essa semana, você ganha, além de tudo, gente, olha, além desse desconto, a impermeabilização. Faz o seguinte, são duas lojas em Curitiba, na Brigadeira, esquina com a Getúlio Vargas, e o telefone geral é o 3322-6322, liderança, hein? Vem correndo.